Tô queimando minha pizza, vai ficar querendo gravar Vamos só, ó, essa é uma pizza tipo italiana Deixa eu botar o celular aqui Deixa eu ver aqui, eu não cair, né? Aí beleza, e o gato aqui O gato acabou o expediente, ele corre para dentro da pizzaria Ó, não pode andar aqui Aqui a gente vai dar uma... Aqui a gente vai dar uma cortadinha nela Você quer segurar aí? Que legal Mas não põe o dedo, você tá pondo o dedo na lente Aqui, ó Vamos cortar com quatro fatias logo Olha como é que fica, ó Olha, olha como é que essa massa fica Da hora Ó Os buracão nela Ó Até gosto, né? Aqui, ó Ó Legal, né? Ó Bonito, né? É isso aí Esse aqui é nosso lanchinho de final de expediente É uma pizza tipo italiana Nada de borda recheada Nada de borda recheada Não Uma pizza assim Você tira Ó Ó Bonitona Vou dar um pedaço para o gato Porque só tem que esfriar Então ele não come Né, Dudu? Cê quer pizza? Não é? É aí que eu já te dou Tchau 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 Tchau